Como é que é mostrar a cultura alagoana para um público tão diversificado aqui na Orla? É maravilhoso, é mais uma oportunidade que a gente tem, que a Prefeitura de Maceió está nos dando, para que a gente possa apresentar esse folguedo que é único aqui no Estado, só tem no Pontal da Barra, que é um bairro também que vive da cultura, que vive do artesanato e do folguedo e da pesca. Então, para a gente é fundamental ter esses momentos com outros públicos, para que a gente possa mostrar esse folguedo que é tão diferente.